Fala galera, tudo bem? Aqui é o Rodrigo, sejam muito bem-vindos ao canal. Galera, hoje é dia de baratinho da semana. Estamos mais uma vez aqui na Nintendo Shop. A Nintendo Shop estava com promoções ótimas de games a menos de um real. Foi muito difícil a gente poder escolher o próximo game, porque tinham vários games nessa faixa de preços, né? Lembrando que esses são os games que eu encontro a menos de um real, são os mais baratos da semana. Nós temos esse game aqui, o Animal Supercraft. Ele custa R$0,19 e a gente vai jogar ele, tá? Nós vamos adquirir esse game. É baseado nisso que a gente vai jogar os nossos jogos baratinhos da semana, tá bom? Muito bem, galera! Estamos aqui com o Animal Supercraft. Vamos lá, vamos conhecer esse game que é o baratinho da semana. Dá pra ver ali que o rapaz meio que montou os animais numa cerca. Falhados? Bom, vamos lá, vamos ver. A Floresta das Fadas é a primeira tela. Bem, nós temos ali 5 vidas, 5 coraçõezinhos da esquerda. E esse aqui é o nosso lenhador. Cortes. Olha, ele dá um dash. É só das Fadas, galera. Talvez... As Fadas devolvam ele pro local? E aí, rapaz... Entendi porque ele tem barulho de criança. Ele tem uma barbona, mas tudo bem. A vida segue. Ele volta, cara! Vai, bate! Parece que eu não gostei desse barulhinho dele de criança, não. Tá escalando aqui. Olha só onde eu tô conseguindo escalar. Ah, ele meio que prende na parede. Não, 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 não. Não tô entendendo. Ele não tá identificando que eu tô apertando a letra B! O console não, gente. Desculpa. O jogo, né? O console entende. Porque o bonequinho pula. Se o console não entendesse, ele não pulava, né? É mesmo, é? Tá. Ah, eu acho que eu entendi. Ele mata. Gente, tá vendo esse vermelhinho aqui? São espinhos. Se ele pula, ele morre. Eu não reparei que eram espinhos. Burra! Nossa, que tristeza pra mim. A gente cega e eu troca vida, né? Vai, morri, ó. Bati no ratão ali e bati mais um. Beleza. Agora vai o... Acho que a gente já aprendeu. Ah, olha só. Estranho bater com o... Você acostuma, né? É questão de acostume. Questão de... Costume. Olha, eu achei que era outra coisa. Achei que era meio Animal Crossing. Mas não. A gente tem que explorar... Ai, morri. Tem que explorar aqui. Ai, de novo. Mas olha que bizarro. Ah, não perco a coração. Parou numa parede invisível, mas tudo bem. Parou numa parede invisível ali atrás, mas tudo bem. Não tem problema, não. Vamos bater aqui. Bate no bicho! Bate no bicho! Vai! Bate! Sai! Ah, droga. Como que eu morro num drago desse? Eu deixei invisível? Não. Gente, eu não entendi o que aconteceu, mas acho que eu matei ele. Olha os espinhos rosa, cara. É rosa de sangue? Ai! É, se ele der dois pulos na cabeça, como todo jogo, ele mata. Legal! Demora. Ele tem um tempo pra ele bater. Ele joga o braço pra trás. Depois ele joga o braço pra frente. A gente ia cair em cima desse tronquinho. Ok. Como que eu vou passar agora? Será? Ah, não. Eu acho que eu vou ter que ir do outro lado da parede ali. Vamos tentar, mas... Ai, droga! Morri! Não. Ah, vou matar o rato assim, pulando na cabeça. É mais fácil. É melhor do que tentar bater. Tentar bater como todo caçador assim, normal. Não pode, mano. Acabou um negócio desse? Entendi da música Ternurinha, mas... Não estou desacadendo. O violãozinho gostou. Mas não dá sono. Mentira. Acho que é aqueles jogos que você tem um lugar específico. Ah, tipo assim. Especificamente pra não fazer. Engraçado. Ele bate no espinho e não morre. Mas bateu no rato. Rato escuro ali, ele toma dano. E não tem quantidade de vida, né, galera? Então... Pode ir morrendo, morrendo, morrendo. Porque eu quei mortal. Ai! Não morre no final. Será que essa é uma daquelas fases que eu não consigo passar? Pampa. Eita, nós, hein? Não consigo passar essa parte. Ai, droga, droga. Morre, rato. Morre, rato. Morreu, ratinho. Muito bom. Mas eu não sei. Confesso que eu não sei o que tem que fazer ali, não. Eu tenho que subir na parede. Uh! Ai, ai, ai. Lá vamos nós. Vamos. Ah, entendi. Olha só. É só não pensar. Pensou, lascou, gente. É só fazer. Na dúvida, faça. Você der o pulo triplo, galera? Puta, nós. Bom, ele não segura. Ele só escorrega, né? Olha só. Eu fui apressado, eu morri. Não jogue apressado. Jogos de puzzle, galera. Já expliquei isso várias e várias vezes. Olha lá, tipo assim. Esse é o tal do mula. Uma hora depois. É, tem que fazer desse jeito, assim. Não, não, não. Ah, droga. Lembrem-se, galera, da regra. Rodrigo contra espinhos. Rodrigo contra fogo. Rodrigo contra precipício. Rodrigo contra qualquer coisa que mate ele na tela. Não vai funcionar. Ai, de novo. Ai, quase não morro agora com o rato. Eu faço o mais difícil e morro no rato. Pronto. Não vou morrer no rato. É, tá bom. Ah, que difícil. Tem um coelho muito louco ali, gente. Ai, morri no coelho. Desmal que eu voltei no checkpoint aqui, né? Olha, ele bate devagar demais. O coelho é mais rápido, né? Pula mais, então. Alguns momentos depois. E aí, ele não tem time nenhum, esse boneco. Boa! Meio que sem querer, a gente conseguiu. Ah, tá. Tem que dar. E tem o quê? Uma topeira? Boa! Ai, morri! Oh, cara! Acho que nem Celeste é tão difícil com isso aqui, hein? O problema não é Celeste ou eu? Olha lá! Ele vai com uma unha forte, né? Ai, droga! Ei, manso, manso! Ah, o cara pula! Ó, você tá aqui, ranhando. Você vai pra... Ai, eu não tô... Idiota! Olha lá, não pulou! Não pulou! Você atrasou ruim demais! Não consegue, né? Tem que respirar, pular e voa! Aê, aê, aê! Um dia, quem sabe? De verdade, de verdade. Esse monstro horroroso me matou! Ai, que coisa rei, meu! Ai, ai, acho que o jogo não quer que eu passe essa parte, não, viu? Essa musiquinha ternurinha não tá ajudando em nada! Hoje não! Aê, olha! Meio que na cagada... Ai, eu desenhei do bicho sem querer, cara! Ele veio pra mim matar! Ele tá lá bravo! Você não é tão bom assim! Ai! Agora... Oh, morri! Agora eu não tava ali pra passar? Eu não tô conseguindo entender por que esse joguinho não vai! De verdade! Que joguinho mais, assim, diferente, né? Pra não falar outro nome! Ah! Ah! Sério isso? Eu apanhei tanto... Nossa, cara! O rato volta lá no outro... Eu tenho que pegar a manha da parede, gente, eu tô... Ai, droga! Eu tenho que pegar a manha da parede. Pegar a manha da parede, eu consigo. Ou não. Do jeito que eu vou, eu não tô mais pro ou não. Não! Ai, caralho! Ai, de novo! Vai nascer o do rato! Ai, de novo! Ai, ai! Boa, matamos o ratão. Bom, galera, esse é o Animal Supercraft. Espero que vocês tenham se divertido. Eu vou ficando por aqui, o Lenhador com voz de criança também. Se você gostou do game, dá aquele joinha. Deixa aquele like maravilhoso aí pra gente. É muito importante pra nós. Compartilha aí com seus amigos. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Ative as notificações pra você sempre receber conteúdos do Baratinho da Semana e de outros games, tá bom? Galera, muito obrigado por ter assistido. Até a próxima! Tchau, tchau!